Aplausos 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 O dia da cruzinha, o vagabundo Já, estou pensando na noite Não lembrar, menos, não deixe de falar E a gente vai chegar em casa após o sol e me gritar E levantar, e aí vou pensar na parte do mar E a gente vai chegar em casa após o sol e me gritar E levantar, e aí vai chegar em casa após o sol e me gritar E a gente vai chegar em casa após o sol e me gritar E a gente vai chegar em casa após o sol e me gritar E a gente vai chegar em casa após o sol e me gritar E a gente vai chegar em casa após o sol e me gritar E a gente vai chegar em casa após o sol e me gritar Um baralho Já estou cansado de uma olhada Vou gritar pelo estudo de uma irmã E chegar em casa após o sol E vir pra viver Estou precisando de um baralho E chegar em casa após o sol E vir pra viver Vem pra viver Eu não sei 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 Música Sol, naquele sol, céu, alegria A lua, naquele a lua, céu, alegria A doida, naquele a noite, se já não doem Lila, naquele a lua, céu, alegria A lua, naquele a lua, céu, alegria Pra escondizar, no meu contínua Pra lembrar, dentro daquele mar e mar Enfegar, em casa após o sol E mentirá-lo, em meu mal Eu não vou voltar, eu vou cruzar a rotina Eu não vou ficar, eu não vou ficar, eu não vou ficar Eu não vou ficar em casa com o sol, eu vou libertar Libertar o sol Música Santinha, já estou cansada E andar pelas orites de mar e mar E chutar em casa após o sol E libertar de medo deTs Lá de am踏neçar E andar pelas orites de mar e mar E chegar em casa após o sol E libertar de andar Eu vou dar o sol